Opa, a faculdade é esta, STG, e porque merece ir a Ibiza, porque porto-me bem, tiro boas notas, e sou bom rapaz. E como é que te chamas? João. João o quê? Gomes. Isto demora quanto tempo para carregar? Isto demora por volta de três, quatro horas. Tchau, tchau, tchau.